Oi! Vamos costurar hoje? Vamos costurar uma saia dupla face, então é uma saia transpassada, uma saia tipo envelope, transpassada, dupla face. É uma saia com uma estampa, no caso daria pra ser duas estampas. Na minha escolha foi uma estampa, um lado estampado e o outro lado liso. Mas enfim, o importante é que é uma saia dois em um. É uma saia dupla face e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz desde a modelagem, encaixe, corte e a costura, a costura não tem segredo, então a gente não necessariamente vai pra máquina juntos, mas eu ensinei ali todo o passo a passo, ensinei toda a montagem e eu tenho certeza que todo mundo consegue. Espero que você faça, vem com a gente conferir o passo a passo e bora lá! Continua aqui com a gente! Bom, então agora a gente vai começar a modelagem dessa saia. Já marquei o comprimento da saia que eu quero, tá? No meu caso tem 45 centímetros. E aqui ao invés de a gente trabalhar só com metade do papel, preparar só metade do molde, eu tô trabalhando com ele dobrado. E vou fazer as marcações a partir da dobra, tá? Então vamos lá! O comprimento da saia já tá marcado, no meu caso é 45. Aqui eu vou marcar 1 quarto da cintura. Você tem que medir a cintura na altura que você quer usar essa saia, tá? Se você medir a cintura alta, essa saia vai ficar na cintura alta. Então mede exatamente na altura que você quer usar. No meu caso, deu 22,5. 1 quarto da minha cintura média, né? Que não é nem alta e nem baixa que eu quero essa saia. Quero numa cintura média, mais ou menos. Deu 22,5. A altura do meu quadril pra essa altura que eu marquei a cintura tem 23 centímetros. Vou marcar aqui a altura do quadril. Você mede da cintura até o ponto mais alto do seu quadril. Marca dos dois lados e traça uma reta. E aqui você vai marcar 1 quarto do seu quadril. 104 de quadril, deu 26. Então dá aqui. Você vai ligar com uma régua reta ou direto com a curva. Eu, particularmente, eu tô bem acostumada a fazer reto. E aí depois eu marco a curvatura. E agora eu só desço aqui também reto. 1 quarto da cintura, 1 quarto do quadril. E aqui é o comprimento da saia. Aqui no cos, eu vou descer 1 centímetrozinho. Aí eu faço um risquinho esquadrando também de 1 centímetro. Pronto, ó. Esquadrei 1 centímetro. Desci 1 centímetro pra cá e esquadrei daqui pra cá bem retinho 1 centímetro. Aí daqui até esse ponto, eu venho com uma régua mais curvada e faço essa ligação. Aqui, ó. Desci 1 e aí ele vem fazer o encontro com uma leve curva. Dá uma corrigidinha nesse bico aqui com essa régua curvada. Pronto. Essa aqui é a base do nosso molde. Vamos cortar pra depois fazer aquela adaptação que eu falei. Corta os dois lados juntos. Ó, aqui eu já cortei. Vou abrir. E aí, aqui, desse outro lado, eu vou fazer a marcação do transpasse. Eu vou querer aquele transpasse, um lado pro outro, mais ou menos 12 centímetros. Querendo ou não, uma camada da saia vai sobrepor a outra. Aí, a partir desses 12 centímetros que eu marquei aqui de transpasse, aí eu vou fazer a curvatura lá pra baixo. Pode ser manual. Então, ele vai ficar assim. Porque quando eu cortar as duas partes, uma vai sobrepor a outra. E aí vai ficar só essa brechinha aqui aberta. Acho que eu vou curvar um pouquinho mais. Pera aí. Eu vou preferir assim. Se não me conheço, sei que não vou usar. Aí, agora sim, você vem com a tesoura. Corta. Esse aqui é o nosso molde da frente. Aproveita já a dobra do papel e já marca. Já encontra o fio aqui. Pra cortar certinho no tecido. Esse aqui é o lado, um do lado da frente. E esse aqui é o que vai sobrepor. Agora eu vou repetir basicamente a mesma coisa. Porém, vou fazer o molde das costas. Aí, aqui é a mesma coisa, basicamente. Eu vou marcar o comprimento da minha saia. Um quarto da cintura. Altura do quadril. Agora eu venho aqui um quarto do quadril. Que no meu caso dá 26. Risco lá em cima. Aqui eu vou descer também um centímetro. Tem gente que nas costas desce dois. Depende da inclinação, da curvatura do seu bumbum. Sou meio reta. Então, vamos manter um centímetro. Não tem, na minha saia, não tem diferença. Aqui a gente acrescenta dois centímetrozinhos. Que é pra pence. Você liga lá na altura do quadril de novo. E agora, essa pence que você marcou aqui fora, a gente vai lá. Vai achar metade aqui da nossa cintura. Já marquei, ó. Como você pode ver, eu já marquei. Metade. Jogo um centímetro pra cada lado. E aí, aqui eu vou marcar, ó. Doze centímetros, que vai ser a profundidade dessa pence. O pontinho na marca do meio. Marcar toda essa pence, que são os dois centímetros que eu aumentei aqui. Já incluía ali na pence. Não tira esse excesso de papel que tá aqui, porque quando a gente fechar a pence, ele cria um biquinho. E tá pronto o nosso molde das costas. Essa saia, como ela tem transpasse na frente, ela vai ser cortada na dobra do tecido. Ok? Aqui a gente vem, então, com a tesoura. Aqui eu vou passar a carretilha nessa pence, só pra ajudar a gente a marcar ela, a fechar ela. Ó, vou fechar essa pence. Agora sim, com a carretilha e passa aqui em cima. Vai deixar bem marcado e já pode vir com a tesoura. E cortar todo esse excesso de papel. Ela cria um leve biquinho, que na hora de fazer o encaixe é melhor, que assim não falta tecido. Não se prendam à medida da pence, tá gente? Se você tiver muito bumbum, você pode fazer pence de até 4 centímetros pra cada lado. A única coisa é que você deixa ela mais profunda aqui, que é pra não criar aquele defeito. Aquele biquinho que fica, que às vezes não fica legal. Então assim, o nosso molde das costas tá pronto. Nosso molde da frente também tá pronto. Agora eu vou abrir o tecido e mostrar pra vocês como que a gente vai cortar isso. Então esses aqui são os meus tecidos. Como eu falei, vai ser uma saia dupla face. Esse aqui é verde com azul, estampadinho. E esse aqui, apesar de na imagem tá parecendo um pouquinho lilás, ele é azul também. Ele é bem azulzinho. Como o processo passo a passo é exatamente igual nos dois tecidos, tudo que eu fizer nesse tecido eu vou fazer exatamente igual no outro. Então pra não ficar muito repetitivo, eu vou mostrar pra vocês nesse daqui. Aqui atrás, como a saia vai ser aberta na frente, é a parte de trás que vai ser encaixada na dobra do tecido. Então aqui, vou encaixar o molde na dobra. E esse aqui, que é o molde da frente, ele não será na dobra. Eu preciso só tomar cuidado pra colocar o fio no sentido certo, na medida exata. Aqui ó. 19 no fio, 19 no fio. Agora ele tá retinho. Pra quem costura, entendeu que... Acho que entende do que eu tô falando a questão do fio do molde. Tem que tá sempre paralelo à auréola do tecido aqui. Que é pra saia não deformar, que é pra saia não ter problema quando você for costurar. Tá? Tem que tá sempre, sempre de acordo com o fio do tecido. Então aqui eu vou alfinetar. Terminei de alfinetar, agora eu vou passar só um giz aqui pra me ajudar na costura. Se você preferir também, é melhor. Porque aqui ó, você passa um giz em volta, fica mais fácil encaixar depois. Vou cortar a saia inteira com uma margem de 2 cm de costura. Se você não conseguir marcar esses 2 cm no olhômetro, você vai com a sua fita métrica e mede e sai marcando com o giz ela inteirinha, tá? Eu já consigo saber mais ou menos quantos são 2 cm só no olhômetro. Porque trabalha muito tempo com costura. Mas se você não tiver essa habilidade, se você não tiver essa praticidade já, nada que uma fita métrica não resolva. Cortado, agora eu vou passar o papel carbono pra marcar, fazer a mesma marca do lado de trás. E depois eu vou repetir esse corte no outro tecido. Vou cortar no outro tecido e já trago aqui pra vocês, tá? Bom, então aqui ó, as duas saias cortadas e pré-montadas, tá? Aqui estão as duas, aqui esse aqui tá do lado certo. Cortei as duas saias e juntei já as laterais. Ó, costurei a lateral da saia e costurei a pence. Costura simples, costura normal. Coloquei pra filmar, mas quando eu fui olhar não tinha filmado nada. E quando eu fui ver eu já tinha passado na marca. Uma falha nossa, digamos assim. Essa saia aqui é um pouco mais difícil de mostrar pra vocês, porque a estamba na imagem fica um pouco ruim. Mas tá exatamente igual o azul, tá? Costura laterais costuradas e as pences costuradas, tá? Agora a gente vai virar esse aqui o lado certo pra cima e aqui o lado certo pra baixo, né? No caso pra dentro. Os dois lados certos para dentro e o avesso das saias para fora. Agora aqui eu vou juntar costura com costura, vou abrir, vou encaixar e vou alfinetar isso aqui tudinho. Tanto em cima como lá embaixo. Abriu costura? Agora eu vou costurar, vou juntar, passar na máquina todo esse contorno aqui. Tanto embaixo como em cima. Em cima vai ficar como se fosse o nosso cos. Como o meu tecido, principalmente o do azul, foi meio que de um resto de tecido que eu tinha, como se fosse um retalho, eu não tenho largura suficiente pra fazer esse cos. Então essa saia, o acabamento dela vai ser a própria costura invertida, como se fosse um forro embutido. Como que a gente vai virar essa saia? Por aqui pelas laterais aqui em cima. Ó. Aqui a gente vai deixar três dedinhos abertos desse lado e três dedinhos abertos do outro lado. É por aqui também que a gente vai encaixar as nossas faixas. Substituindo o cos, eu vou fazer duas faixas e vou também costurar ela embutida, né, dupla face. E vou prender nessas laterais. As duas faixas já estão cortadas aqui. 80 centímetros de comprimento. E aí eu fiz com 8 centímetros de largura. 5 centímetros pra faixa, mais 1 centímetro e meio pra cada lado de margem de costura. Então aqui a mesma coisa da saia. Ó. Eu estico a faixa, venho com meu tecido estampadinho e coloco o lado certo pra dentro. Aí aqui eu estico uma dentro da outra e vou costurar as laterais aqui todinhas e posso costurar uma das pontas. Que é a ponta que vai ficar do lado de fora da saia, né, que não vai ficar presa na nossa saia. Vou costurar isso aqui até aqui mais ou menos. Deixa 3 centímetros aberto e costura aqui também. Tomando cuidado pras costuras ficarem abertas e na mesma posição. Vou na máquina rapidinho e já volto com ela costurada antes da gente virar. Então aqui está a nossa saia. Saia costurada do jeito que eu falei pra vocês, ó, costurada aqui, lá em cima. Daí aqui, antes de virar, eu abri a costura no ferro. Abri bem a costura dos dois lados no ferro pra quando a gente virar não ficar embolado. E já dei uma passadinha aqui embaixo também, meio que abrindo a costura. Porque aqui nessa parte da curva, eu aparei um pouquinho, deixei aqui, ó, tem um centímetrozinho. Lembra que eu tinha deixado dois? Dois centímetros de margem de costura? Então eu tirei um pouco, deixei um centímetro só e aqui na curva eu já dei uma sentada com ferro. Porque pra quando a gente virar a saia, essa parte da curva não ficar muito embolada. Beleza? Então agora eu vou pegar aqui uma das aberturas, ó. Ou a desse lado, tendo os dois lados. Ou deste lado aqui. Tanto faz, porque a abertura dos dois lados tá na mesma medida. E agora a gente vira todinha a saia por aqui. Ó. É uma abertura que aparenta ser larga, mas levando em consideração que a saia vai passar inteirinha por aqui, não é tanto assim. Acaba não sendo tão larga. Então eu vou virar tudinho. E depois eu vou passar no ferro. Pra acertar, colocar tudo no lugar. Tanto a saia como as faixas. A saia tá toda virada. Agora eu vou passar no ferro pra depois a gente encaixar a faixa de amarração, ó. Essa daqui eu já virei e já passei, ó. Tá vendo? Olha como ela fica bonitinha. Vou virar essa daqui, vou passar tudo no ferro e já volto aqui de novo. Agora a gente vai pegar aqui as nossas faixinhas. Ó. Eu virei. Aí uma das pontas eu passei na máquina. E aí o outro lado eu nem passei na máquina, deixei aberto. Porque é o lado que a gente vai encaixar aqui na nossa abertura, ó. Encaixa aqui um dedinho. Põe um alfinete. Pega a outra faixa, né? Faz a mesma coisa. Posicionei as nossas faixinhas laterais. Agora eu vou passar na máquina e já vou mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui nas laterais. Sabe as costuras laterais? Eu fiz assim, ó. Eu marquei essa costura como se fosse o caseado, tá vendo? Passei uma costura aqui da mesma largura da faixa, ó. Da mesma largura da faixa. Com um centímetro de largura aqui. Aí passei, fiz tipo caseadinho dos dois lados, travando os dois tecidos. E aí eu descosturei a parte da costura lateral que eu havia feito. Depois vai ficar mais fácil pra gente fazer o transpasse na hora de vestir. Vou mostrar pra vocês direitinho no corpo. Então agora só o que falta é isso. Costurar as nossas faixas laterais e aí a nossa saia já estará prontinha e eu já mostro no corpo pra vocês. Então é isso. Este foi o resultado da nossa costura de hoje. Das nossas costurices. Do nosso trabalhito de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com o resultado. Particularmente eu acho que eu vou até fazer mais uns dois modelinhos. Não necessariamente com essa curvatura na frente. Eu acho que eu vou fazer também essa envelope, porém ela reta, normal. Eu recomendo, a única coisa que eu não falei no passo a passo. Eu recomendo que os tecidos de ambos os lados sejam parecidos. Tem, obrigatoriamente, que ter o mesmo caimento. Não adianta você colocar um lado um tecido plano e do outro lado uma malha. Um estica, o outro não. Na hora de passar a costura não funciona. Fora isso, é essa mesma facilidade que vocês viram no passo a passo. É uma saia super versátil. Dá pra gente se adaptar, dá pra gente se modelar, dá pra enfim. Estou muito feliz com o resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Gostando já sabe como é que funciona. Dá o cuticãozinho aqui no polegar. Nesse polegarzinho que tem aqui embaixo, ó. O do canto, tá? Esse polegarzinho que o dedo... Essa mãozinha que o dedo tá pra cima. Bobelices à parte. Coloca nos comentários o que você achou. Se fizer, me marca no Instagram pra eu ver como é que ficou o resultado da tua saia. E é isso. Continue com a gente. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra ver os nossos próximos vídeos. Beijos, beijos, beijos e até o próximo. Tchau, tchau, tchau.